Uh, galera! Impostor, mano! Ó, trocou. Ferrou. Beleza, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje estamos, galera, num modo diferente que tem aqui, que eu já trouxe anteriormente, improvisadão meu, mas agora a gente tá jogando no Among Us modificado. Joguei em partida pública com uma galera gringa. E, mano, a cada tanto tempo troca a cor automaticamente. Porém, não tem nick, troca a cor e aí todo mundo tá com a mesma roupa. Então, mano, é a maior loucura. E eu consegui ser impostor, como vocês viram aí no começo, beleza? Então, mano, assista que tá engraçado. Simbora. Bom, vamos lá, então. Começando a partida. Estamos jogando aqui no modo, na sala pública da The Skelde, tá? Inclusive, eu tô jogando com uns gringos. Então, assim, na hora do report, mano, vamos ver como que vai desenrolar, né? Não vai ter muito o que falar, não. O lance é, a gente tá aqui, ó, trocando de cor a cada certo tempo, porque como eu não fui configurar a sala, não sei como que tá. A partida é uma partida normal, tá? Padrão, certinho e tudo mais. E só que tem toda essa troca de cor aqui, troca de roupa, morri. Será que eu morri? Mano, pior é que a gente tem que ficar muito esperto. Se acontecer alguma coisa, já tentar pegar a cor da pessoa, mano. Por quê? Porque a última cor que fica é a cor que vai pra tela de report, entendeu? É a cor que vai pra tela de report. Ó, que perigoso, mano. Perigoso aqui. Então, se eu conseguir identificar a cor um pouco antes de a gente... Tipo... Não acredito que era ele, cara. Eu não botei fé que era ele, cara. Nossa, fiquei muito triste, mano. Eu não imaginei que ele ia entrar ali, sabe? Um impostor fosse entrar ali na direita. Porque é muito arriscado matar ali na direita, mas todo mundo saiu do laboratório, mano. Mas é lógico, né? Tendo o esquema de trocar de cor, mano... Meu Deus, até jogando com um gringo, eu sou o primeiro a morrer, mano. Eu tenho muito, muito azar, cara. É muito triste, mano. Uh, galera! Impostor, mano! Nossa senhora! Tá, tá todo mundo com a mesma skin. Vamos ver de enquanto em quanto tempo troca a cor aqui. Porque cada mapa é uma configuração diferente. Cada servidor é uma configuração diferente. Ó, trocou. Ferrou. Ferrou. Troca de cor. Troca de cor. Troca de cor. Troca de cor. Brown. Vou colocar aqui, ó. Is Brown. In the electric. Electric. Matarlo em me, cara. Mano, e agora? Será que vão confiar? Será que vão confiar? Selfie report. Brown. Mano. Mano. Mandei a braba ali já, cara. Mandei a braba ali já. Já votei. Pera aí. Esse cara... Mano, não... Não... I am brown. I am brown. I am brown. No, 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 no. Sei lá. No. Is... Selfie report. Wait. I am pink. O cara tá falando... Pera aí. Eu sou rosa. Será que ele não sabe? Não. Não é possível que ele não saiba. É... Que troca de cor. Mano. Eu mandei o self report ali, mano. O problema é que, assim... Eu não sei como falar... Boa, galera! Não. Na verdade, o que eu ia falar, tipo assim... Eu não sei como... É... O que eu ia falar? Nem sei o que eu ia falar, mano. Ficou tão nervoso agora. Logicamente, não era o impostor, galera. Agora, tem que tomar cuidado. Porque eles podem imaginar pela posição que tava o... Entendeu? Os personagens. Pode ser que daí eles identifiquem. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Vamos tentar dar um fake aqui. Eu tenho que pegar o tempo, mano. Na hora que... Sabe? Que vai trocar de cor. Porque daí já facilita as coisas. Que se não ferrou. Por exemplo, tá muito tempo de amarelo. Entendeu? Tá muito tempo de amarelo. Eu preciso ver como que eu vou fazer pra matar aqui, cara. Vou trancar aqui, ó. Ai. Ai, não. Ferrou, 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 mano. Ferrou. Eu preciso... Ó. Preciso dar um jeito aqui, ó. Falou, valeu. Vazei. Fui embora. Fui embora. Nossa, muito tempo de azul, gente. Muito tempo... Opa! Muito tempo de azul. Where. Esperar alguém mandar. As rosa. Hum... Eu sou rosa? Ou eu sou esse azul aqui? Não, eu sou esse azul aqui ainda. É. Rosa igual pink? Eu vou fingir que, tipo assim... Entendeu? Que eu não tô entendendo o que tão falando. Vou fingir que eu não tô entendendo o que tão falando. Então... Em um... Mano, fale em apenas um idioma, por favor. Rosa? É foza? Mano, não entendo. Não entendo. Jô não entendes? Jô não entendes? O que tu hablas? Tá. Ok. Ok. Mano, ok. Speak in one in one. Ai, meu Deus do céu, mano. Um falando... Falem apenas em um idioma. Em espanhol. O outro manda a mesma coisa, só que em inglês. Aí. Epa. Ó, amarilho. Mano, votei, mano. Eu confio. Ah, empatou. Empatou. Nossa, se eu soubesse que... Nossa, mano. Se eu soubesse, cara. Na real, eu tô achando que o amarelo votou nele mesmo, mano. Eu tô achando que o amarelo votou nele mesmo. O problema é que agora pode sobrar pra mim. Agora pode sobrar pra mim, cara. E isso é perigoso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, não sei o que eu vou fazer. Não sei. Jono Sabes, Jono Sabes. O que que eu faço agora, mano? Como que eu vou fazer pra não suspeitarem de mim, mano? Porque se a galera estiver andando junto, ferrou, entendeu? Andando junto, ferrou. Então eu vou sabotar aqui. Por um momento eu encontro alguém por aqui. Só porque eu falei não, né? Mas vamos ver. Pode ser que... Opa! Opa! Mano. Calma. Fechei. Vou fechar tudo aqui, ó. Vou fechar tudo aqui. Porque como tava na elétrica, eu vi que eles consertaram. Então pode ser que... Vou fechar a cafeteira. Ah, não sei se eu deveria ter fechado, mas tudo bem. Vamos fechar tudo. Fecha tudo, fecha tudo. Fecha tudo. Mano, eu tô isolado. Eles estão procurando o corpo. Eles não podem encontrar o corpo agora. 3, 2, 1... Vitória, galera. Vitória, mano. Muito bom, mano. É mais engraçado ainda jogando com os caras gringos, mano. Porque assim, eu peguei um servidor na lista de servidores desse Among Us modificado, entendeu? Então assim, cai gente de qualquer lugar, mano. Nossa, muito engraçado. Bom, galera, ó. Seguinte. Se vocês quiserem aprender a jogar este Among Us aqui, no meu Discord, primeiro link da descrição, tem um tutorial que eu deixei ensinando lá, beleza? Então, só colar lá. Tem lá em evento Among Us. E aí tem lá o Among Us modificado, que é pra ensinar a instalar esse aqui. E aí, muita galera vai poder jogar, entendeu? Eu ensinei a galera do PC, mas aí eu faço um tutorialzinho lá e ensino a galera do celular a colocar, beleza? Vamos procurar mais um aqui. Tripulante, mano. Comecei com um preto aqui. Já vamos ficar esperto, né? Pra ver se a gente consegue identificar quem pode ser o impostor. Temos aqui o azul e o ciano no começo. Uma galera aqui embaixo. O problema é que às vezes pode... Ó, trocou de cor, hein? O problema é que às vezes pode ser que... É... Que tipo... Mate e logo troque de cor. Aí já não vai dar pra saber, entendeu? E como não tem nick também, então isso aí dificulta. Mas é isso, mano. Eita, o branco deu uma bugadinha ali. Eu não vou direto fazer task não, porque como eu não sei como tá a elétrica, eu já fico meio esperto, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Tem alguém aqui? Ai, que gelo que deu, cara. Que gelo que deu. Achei que eu tinha morrido. Três pessoas morreram já? Três pessoas morreram? Tá, tava nas armas. Nas armas? Ah, não. Pera aí. São dois impostores? Não, são um... É um impostor só. É um impostor só, né? Tá. É o verde oscuro. Espere. Eu achei que eu estava morto. Esquece. Mano, olha isso. Teve uma galera que já caiu já, mano. Que isso? Os caras xingam. Meu amigo. Aí do nada, né, mano? E agora? Como é que... O cara falou ali que é o verde escuro. Mas será que é o verde escuro mesmo? Eu tô achando que não, mano. Eu tô achando que era esse vermelho aqui, ó. Mas esse vermelho aqui trocou de cor, mano. Eu não sei nem quem sou eu aqui, na verdade, agora. Eu sou esse aqui, né? Não sou mais. Quem que eu sou aqui? Quem que sou eu? Mano, vou perguntar. Selfie report? Eu não sei, mano. Vou ter no laranja. Voltar no skip. Ué? Por que meu voto não foi? Meu voto não foi. Estranho. Ok. Esquipamos, hein? E agora? Mano, não sei quem pode ser, cara. Eu não sei quem pode ser. Pior que assim, eu não quero ficar perto de ninguém, tá ligado? Então eu vou começar a tentar observar a movimentação das pessoas. Pra ver se tem alguma coisa estranha. Então o que eu vou fazer, ó. Vou fazer isso aqui. Já faço aqui direto. Acho que eu já vou fazer todos direto, galera. Acho que é a melhor opção. E a pega faz tudo direto. Entendeu? Melhor do que... Sei lá. Perigoso, perigoso. Deixa eu ver. Foi. É, na verdade, de qualquer maneira é perigosa, né? E eu acho que a galera tá junto. Só deve ter um impostor separado. Nossa, eu era a pessoa separada. Vai me matar. Vai me matar. É esse azul aqui, ó. É esse azul aqui. É... Ah, rapaz. É esse azul ali. É esse azul. Pra onde ele foi? Foi pra esquerda? Ferrou, 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 ferrou. Eu não vou lá, não. Eu não vou lá, não. Mano, eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar junto com o cara que tá aqui, ó. Pronto. Vamos ficar junto, vamos ficar junto, vamos ficar junto, ó. Tá vendo? Nós três juntos. E eu acredito... Se eu morrer... Não, se alguém... É capaz do impostor matar agora. Mas eu tô achando que o impostor tá separado. Beleza. Tá. Ai, trocamos de cor. Eu já nem lembro mais quais são as cores que eu tava, galera. Eu já nem lembro mais. Porque daí, se não, eu apertava o botão e já acusava a outra, entendeu? Ó. Dois palitos. Mas vamos ver, mano. Vamos ver. Tamo terminando a task. Dá pra ganhar isso aqui. Dá pra ganhar isso aqui. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Só que eu tenho que ficar esperto pra ver se não acharam algum corpo, mano. Ó, eu sou o ciano. Eu vou confiar que o cinza... Cinza? Calma, calma. Não troca de cor, não troca de cor, não troca de cor. É o azul. It's blue. It's blue. Mano. First person in this... In this screen. Esse cara que deve estar falando aqui, ó. Deve ser o cinza. É isso, né? É, eu sou o ciano. Votei. Ele votou. Não, ele... Pera, ele aqui. Boa. Mano, tem que ser ele. Porque o cinza tava comigo aquela hora na elétrica, mano. E ele não matou. Nossa senhora, mano. Vai, ó. Vai tirando. Vai tirando, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. A gente descobre impostor até de cores diferentes, galera. Aqui não tem essa, não. Aqui não tem essa, não, mano. Que isso, mano. Nossa, confiei demais no cinza, galera. Confiei demais no cinza. Galera, ó. Como eu disse pra vocês. Se vocês quiserem aprender a jogar nesse Among Us modificado. Nossa, deu um negócio aqui. Se vocês quiserem jogar nesse Among Us modificado, vai no meu Discord, tá? Se você tem mais de 13 anos, vai lá no meu Discord. Eu tive que jogar lá no Discord porque é a maneira mais fácil de eu deixar um tutorial. Não dá pra eu deixar no Twitter, não dá pra eu deixar no Instagram nem nada. Então vai lá no meu Discord. Tem lá como você instala esse Among Us modificado. Que é nada de instalar. É um arquivinho que você baixa, coloca num lugar lá. Mano, tranquilaço. Sem risco nenhum. Só dá uma checada lá. Tendo muita gente jogando lá no meu Discord, nesse Among Us modificado. Eu consigo chamar a galera por lá. E a gente começa a fazer esses novos modos de jogo aqui diferentes com vocês lá, beleza? Por enquanto eu joguei aqui na partida pública. Por causa do horário também. É 3 horas da manhã. Mas enfim, é isso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Aqui na descrição tem minhas redes sociais. Twitter, Instagram e meu Discord pra quem quiser me acompanhar. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Dereck. Falou. Tchau. 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 Tchau.